A Cooperação Luxemburguesa, as Câmaras Municipais de São Nicolau e a Associação de Operadores Turísticos assinaram um protocolo de colaboração mútua que visa criar as condições para o desenvolvimento do turismo na Ilha de Chiquinho e implementar os eixos de ação identificados no estudo realizado. O estudo realizado de julho a setembro de 2018 pelo Programa Emprego e Empregabilidade da Cooperação Luxemburguesa identificou um modelo de intervenção a ser implementado através de dois eixos de ação para o desenvolvimento do turismo de natureza em São Nicolau. Segundo o representante da Cooperação Luxemburguesa, Juan Boucher, o acordo assinado entre as partes visa a implementação dos eixos de ação identificados no estudo. Em primeiro lugar, essas linhas de trabalho visam a estruturação no terreno das rotas com o mapeamento do patrimônio histórico, etnográfico, natural, mapeando as associações comunitárias que poderão ser parte envolvidas e integrantes do projeto, realizando o levantamento das ofertas de serviços e ainda procurando também o desenvolvimento de soluções de marketing digital e, consequentemente, trabalhando as potencialidades da oferta do ecoturismo para caminhadas ou trekking aqui em São Nicolau. E é lá que as duas iniciativas se juntam, que fazem sinergia. Por um lado, o meting trekking de São Nicolau e, por outro lado, o nosso projeto de turismo de natureza. Em segundo lugar, essas linhas de trabalho visam a desenvolver um conjunto de ações de formação para a valorização dos recursos humanos da ilha. Além do levantamento cartográfico e digital, o acordo inclui outras medidas fundamentais para a estruturação da oferta turística de São Nicolau, avança a representante da SN Turismo, Alita Dias. Vamos ter também uma formação dirigida para animadores ambientais, uma vez que vai-se dar muita ênfase nessa parte ambiental. Haverá também uma formação destinada às associações comunitárias. O facto de nós ainda estarmos bastante virgens ou incipientes na atividade do turismo dá-nos a possibilidade de poder desenvolver, portanto, fazer de forma diferente e melhor, evitar erros que já tenham sido cometidos em outras ilhas ou em outras partes em que o turismo já está mais desenvolvido. Portanto, há aqui, digamos, eu diria claramente uma oportunidade, não é? Para fazer de São Nicolau, quem sabe, uma referência em turismo sustentável. A implementação desses eixos de ação conta com o cofinanciamento do Fundo do Turismo e do Programa Emprego e Empregabilidade da Cooperação Luxemburguesa. Depois da assinatura do protocolo que aconteceu na abertura do Meetup Tracking, os participantes tiveram a oportunidade de degustar os pratos típicos de São Nicolau.